Eu me sinto no vitrine revista com essa vinheta, não entendeu? Olha só minha gente, o Clube das Mães Unidas está com inscrições abertas para o curso gratuito de manicure e pedicure. As atividades começam no dia 9 de setembro, você está falando da Lua Oliveira né o cachorro, das 2h às 5h da tarde. Os interessados devem ter mais de 16 anos e renda familiar de até 3 salários mínimos. O clube fica na Rua Roseiral, número 77, no Jardim Interlagos. Mais informações pelo telefone 3325-6488. Quina Concurso 3.873, os números sorteados foram 05, 10, 23, 76 e 77. Na Dupla Sena Concurso 1.416, primeiro sorteio, foram os seguintes números. 03, 16, 30, 38, 43 e 50. No segundo sorteio, 08, 19, 22, 30, 34 e 42.